Cabrunco! 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 Saia da chuva, Carlinho! A nova aurora ainda não chegou. Poesia, etologia, eletricidade, farinha, farofa, afetividade. Bonobos? Bonobos! Bonobos! Ah, os chimpanzés! Ah, esses são patriarcais! Conversas? Aprende! Conversas! Ensina! Ensina! Aprende! Papo reto! Ensina! Aprende! Crise do capital! Corrente alternada! Função! Desejo! Função do orgasmo! Venha cá, minha menina! Sem mulher não há revolução! Poesia, etologia, eletricidade, a vida é energia! O encontro é possibilidade de ser mais! De ser mais! Quando tudo Te dizem Que é impossível! Pa, 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 pa! Pa, 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 Biano!